O que aí? Ah, não acredito. Opa, 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 galera. Ai, meu Deus do céu, tá vindo um espinão ali atrás, mano, e tem uma carcaça. Daino, Daino, o Daino deve ter pego o nosso... Salve, salve, pessoal. Beleza, aqui quem fala é o Cachares. E no vídeo de pessoal, estamos aqui de volta, mano, no Air of Terror, olha só, mano, depois de muito tempo, nós voltamos aqui, mano. E olha só que da hora, galera, o gráfico agora parece, a textura do game parece que mudou, está um pouco mais leve do que o costume, olha só que fotona, que bonita, que ficou o Masha Femme aqui, muito show, mano. Caraca, galera, estou aqui, eu fui adotado por esse casal aqui de traquezão, muito show, mano, olha só, galera. Caraca, que bom, mano, que nós estamos totalmente seguros agora aqui, olha, eles estavam andando meio solitário ainda aí, olha, está vendo, olha, nem tem nem ninho aqui, não sei se eles vão querer colocar ninho por essas regiões aqui. Na verdade, eu peguei já o bom de andando aqui, eu estou me adaptando, agora é meu novo grupo aqui, olha, isso aqui é o Masha, tem que tomar cuidado para eles não pisarem em cima da gente, galera. Se não, meu, bye bye para o nosso traquezinho aqui, vamos dar um rogidinho, aê, mano, muito bom, galera. Estou aqui pela região do pântano também, olha só, já eliminaram também até uma ameaça aqui, uma possível ameaça para mim. Acho que é um filhote de Spinosaurus, isso mesmo, isso, filhote de Spinos. Olha só, toda a região do pântano. Estamos também no solzinho, opa, tem alguma coisa descendo ali, uma junga, uma junguinha, dos filhotes, eu acho ali, olha, acho que tinha um descendo. Não sei, já perdi, já. Vamos ficando bastante esperto aqui também, que eu estava ouvindo também alguns hacks pela região da planície. Cadê o meu pai? Que isso, mano, que isso, um deno pegou ele que eu nem vi. Opa. Opa, opa, isso não é muito bom. Nossa mãe, nossa mãe morreu. Que? Olha a nossa mãe morta aqui. Que isso, mano? Que isso? Ah, não acredito. Opa, 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 galera. Ai, meu Deus do céu, está vendo um spinão ali atrás, mano, e tem uma carcaça. Daino, Daino, o Daino deve ter pego o nosso pai, meu Deus do céu, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui, vamos, 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 mano, suja outro traquezinho ali. Caraca, me tira daqui, mano. Que isso, velho. Apareceu um Daino ali, mano. Acho que o Daino pegou o nosso pai, mano. Olha lá. Eita, nois. Um plico. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um Rex adulto. Caraca, mano. Nossa, a gente não tem paz, galera. A gente não tem paz, mano. Opa, opa, não tenho aqueles ouveje, mano. Também não quero aquele piso em cima de mim. Ai, ai, ai. Caraca, meu. Olha aí, Spinos ali. Nossa, meu. Que belo retorno que nós tivemos aqui. O ERA. O nosso outro brother aqui, perdidaço. Meu, eu tô no meio do tronco, ó. Olha só, a gente tem uma visão melhor. Uma pena que eles tiraram, né, o 3D. Sei que acaba sendo meio eu te realista, mas, mano, olha aí. Caraca, meu. O Daino ali tá junto com o Spino, parece. É, mano, eu vou sair daqui. Vou sair daqui, senão vai sobrar pra mim. Tá dando um assunto, brother. Ah, tá aqui, ó. Eu tô sem estamina? Ah, tô sem estamina. Ainda não sentei. Eu tava, acho que, andando em trote. Não. Não. Não, mano. Não. Não, não, não. Não, mano. Que isso? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos sentar aqui, ó. Caraca, meu. Majunga Sub. Vem com tudo em cima da gente. Meu Deus do céu. Caraca. Nossa, deixa eu ficar aqui quietinho, meu. Olha, ele tá ali, ó. Os Spinos estão ali do lado, mano. O que? O outro Majunga ali, ó. Ah, era aquela dupla que eu falei. Nossa, galera. Estou em sérios apuros aqui, meu. Olha que situação eu vim parar, mano. Minha tela, não sei se tá recuperando. Acho que deve tá recuperando. Nossa Senhora. Eu não sei se eu tô em sangramento eles ali. Vixe, mano. A gente vai ter sérios apuros aqui ainda. Caraca, caraca, caraca. Opa. Ai, ai, ai. Fora embora. Fora embora pra direção do nosso outro brother lá, mano. Nossa, cara. Sério. Agora foi bem tensa a situação, né. Olha lá, tá dando um rugidão. Aqui na frente o negócio tá pegando, meu irmão. Tá tendo uma carnificina com a minha mãe adotiva aqui horrível pro nosso filhote. Caramba, mano. É, vamos ficando por aqui. Tá dando uma recuperada ainda. Ah, voltaram. Não acredito. Nossa. Nossa, nossa. Tá muito perto. Tá vindo. Não, não, não. Ele não vai ver a gente, não, mano. Ele não vai ver. Não. Ele viu. Ele viu. Não viu. Viu. Nossa, galera. Ah, não. Lascou. Lascou. Não, ele não pode ter visto a gente. Ele viu a gente. Caraca, meu. Nossa Senhora. Que situação horrível. Meu Deus do céu, mano. Que isso. Olha o Majunga aqui, ó. Mano, tá. Caraca, meu. Coração vem na boca agora. Opa, opa, opa. Tô conseguindo ver aqui, ó. Eles tão indo. Tão saindo. Boa. Nossa Senhora. Na hora que a gente ia ficar tranquilo. Meu Deus do céu. Só já tá se pondo, já. Caramba, mano. Nossa Senhora. A gente ficou o tempo inteiro aqui enroscado, meu. Não, esperar anoitecer mais pra mim tá saindo daqui. Consegui me afastar agora um pouco, galera. Meu Deus do céu. Que situação que a gente tava. Tão recuperando queimar um pouco a estamina. Nossa Senhora. Tive que sair de lá com urgência. Antes que aqueles Majunga retornassem, meu. Principalmente agora que descobriram minha localização, meu. Que isso, cara. Tô vendo passos ainda. Nossa, eu quero sair de longe desse pântano aqui, meu. Eu vou tá seguindo por outro lago. Tem um lago lá na região de cima. Deixa eu colocar aqui minha estamina aí. Nossa, que isso? O louco. Aqui é o nosso brother, meu. Hello, meu. Nossa, vou até fazer uma boquinha agora. Temos um companheiro aqui, ó. Olha só, mano. Ah, olha só. Então, aquele trackzinho conseguiu sobreviver, meu. Nossa, que bom, mano. Temos um brother aqui agora pra gente andar junto. Vamos buscar então alimento agora. Together's. Isso é, hein. Eu não vou tá dando rugida não, porque eu não quero dar uma localização agora. Opa. Uta ali, ó. Uta ali, ó. Não acredito. Não acredito. O U tá passando ali. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, galera. Ah, não. Opa, opa, opa. Uta parou ali, mano. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Rapidinho. Vamos, amigo. Track, vamos sair daqui, mano. Que isso, cara. Uta labrou tudo do nada, meu. Nossa, sabia que eu tinha visto um movimento bem rápido passando, cara. Que isso. Vamos sair daqui. Aqui, esse arbustinho. Meu Deus do céu. Caramba, galera. Hoje não é o dia do nosso strike aqui também, hein. Caramba, meu. Que difícil. Nossa Senhora. Eu nunca encontrei tantos carnivores seguidos. Vamos ficar bastante esperto. Nosso brother está ali embaixo. Vamos tentar me recuperar daqui também da estamina. Pior que eu queria também me alimentar, hein. Mas está difícil. Até que aquela samamba aí me ajudou um pouco. Ó os majugos. Estou ouvindo surgido. Ai, caramba, galera. Mas está difícil agora chegar do outro ponto, hein, meu. Agora sabendo que tem esses carnivores de médio porte por aqui, meu. Vai ser complicado. Ai, filhotinho. Pode fazer esse barulho. Aí. É, às vezes tem esses bugs mesmo. Vamos lá. Vamos mexendo. Vamos um pouco. Eu estou ouvindo trike. Não sei se foi trike agora. Eu jurava que foi um trike agora, hein, galera. Está aparecendo, hein. Lá de longe. Nossa Senhora. Eu não sei se eu estou afim de ir caindo lá para o outro lado, meu. Não sei. Pelo menos não agora. Principalmente à noite. Acho que eu vou estar seguindo o meu objetivo, hein, galera. Não sei. Agora eu fiquei bem na dúvida, hein. Seis horas e meia depois. Bom, galera. Acabei decidindo realmente vir para esse outro lago aqui, no outro lado da Redwood. E saí um pouco lá. Daquela central. Meu Deus do céu, meu. Que sufoco que foi agora. E olha só isso, mano. Nós dois agora estamos subs. Olha só que maravilha, meu. Caraca. Eu fiquei primeiro que ele ainda. Depois, em alguns minutos, logo em seguida, ele também ficou, mano. Nossa, eu não enchi toda a minha água. Nossa, deixa eu encher aqui. Caraca, meu. Eu não sei se eu vou estar retornando ainda lá para o outro lago. Eu tinha ouvido também mais uns dois trikes lá. Realmente tem dois trikes lá ainda. Só não sei se são adultos ou sub ainda. Fiquei um pouco perdido nisso. Mas também tem vários rex lá, meu. Pelo menos uns dois também. Não sei se seria uma boa a gente estar indo lá, né. Não sei também que direção que deve estar aquele outro trike, meu. Se a gente encontra agora um rex. Nossa senhora. Tchau para nós dois, meu. Sub não tem capacidade de enfrentar. Se um de nós, pelo menos, fosse adulto, meu, a gente teria mais chance. Olha só, meu. Dá para a gente ficar aqui. Estou agora tranquilos. Deixa eu só conseguir encher mão um pouco. Nossa senhora. Aqui é sempre um caos, meu. Para conseguir se alimentar. E olha só, também falta muito pouco para a gente já ficar adulto, meu. Nossa, é para vocês verem, meu. A noite passou. Demorou muito para passar, cara. Que isso, meu. Deixa eu conseguir aqui encher só. Nossa, meu. Estou com umas dificuldades aqui de qualquer coisa. Te encher aqui. Deixa eu ver essa outra aqui. Acho que essa vai, hein. Ai, meu. Meu Deus do céu. Não está indo em nenhuma. Ai, meu. Nossa, estava muito bom para ser verdade. Isso não é possível. Deixa eu ir aqui para o outro. Para mais dentro aqui da mata, meu. Acho que vai estar mais tranquilo, né. Mas, pessoal. O vídeo também vai ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada com a nossa track, mano. Começamos, então, na fase juvenil. Já estamos aqui na fase sub quase também adultos. Aí, falta muito pouco também. Menos da metade. Olha só que maravilha. Vou ficando aqui com esse parceiro aqui. Quem sabe adulto. Eu tento, acho que procurar, né. Um pouco de outros grupos aí, né. Qualquer coisa. Eu vou lá também para as planícies atrás, né. Beleza, pessoal. É isso. Um forte abraço, meu. Caso você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe. Deixe seu like, comentário, sugestões aí. Para que a gente possa estar sempre melhorando aqui o canal, né. Beleza, meu. Caso você queira ter mais vídeos de Hero of Terror, mano. Dá um comentário aí. Só para eu ter um feedback de vocês. Beleza, pessoal. É isso. Olha só. Consegui agora me alimentar, meu. Era região. Tá bom. Beleza, pessoal. É isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.